Desafiei as crianças da vila pra ver quem é mais rápido numa corrida de obstáculos. O primeiro a tentar foi o mano Vaginaldo. 5 e 36! O próximo da corrida foi o mano Diogo. E vocês nem vão acreditar no que vai acontecer com a última criança que vai partir pra corrida. 7 e 16! Agora chegou a vez do mano Cauê. Vai Cauê! Vai Cauê! Vai Cauê! 5 e 5 meia! Chegou a vez do Wellington. Vamos ver em quanto tempo ele consegue chegar. 6 e 3! Agora vocês nem vão acreditar no que vai acontecer com o mano Girosvaldo. Por mais que ele tenha se atrapalhado, a vitória foi para ele. 4 e 80! Gol do!